Ok, amigo Romário, cumprimento V. Exª que preside esta sessão e cumprimento também a todos os senadores e senadoras. Citando o ministro Queiroga e a diretora do Mães em Movimento do Autismo, a grande líder Letícia Amaral, cumprimento a todos os convidados. Presidente Romário, estamos discutindo hoje, em sessão requerida pelo presidente Rodrigo Pacheco, o projeto de lei muito bem elaborado na Câmara, 2033 de 2022, de autoria do deputado federal Cezinha de Madurega. E a relatoria está em boas mãos, está na mão de V. Exª. Tenho certeza que seramos vencedores, o povo será vencedor. Este projeto dispõe sobre a cobertura de exames ou tratamento de saúde não incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pelos planos privados de assistência à saúde. Olha, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que mudou o entendimento, passando a considerar o chamado rol da INS como taxativo, nos causou indignação e uma enorme preocupação, que fez com que nove, dez parlamentares, V. Exª. foi o primeiro, eu fui um deles, apresentassem o projeto contra essa posição. Comungo do mesmo entendimento da ministra Nancy Andrigue, para que o rol taxativo impede o acesso e tratamento necessário e garantido pela lei. Segundo a ministra, o rol não pode se constituir em obstáculo para o acesso do consumidor aos procedimentos e eventos, comprovadamente indispensáveis à vida ao seu tratamento de saúde. A preocupação é do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e de milhões de brasileiros. Por isso, tantos projetos apresentados para reverter os efeitos da decisão do STJ. Que bom, ah, que bom que a Câmara dos Deputados agiu mais rápido até que nós, Senadois. E que bom, fica aqui meus cumprimentos. Assim aprovou o PL 2033. A decisão do STJ impacta negativamente na vida de 48 milhões de usuários do plano de saúde, criando uma situação de total insegurança. Especialmente para quem? Para aqueles hipervulneráveis, como as pessoas com deficiência, autistas, portadores de doenças raras. O direito à saúde é sagrado. A vida, em primeiro lugar. Olha, os causos incômodos. A alegação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, de que o rol exemplificativo levaria em tese a ruptura do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Ora, ora, senhoras e senhores, a parte frágil desta história, desta relação contratual, é o usuário que, quando demanda o atendimento, na maioria das vezes, encontra-se no momento de maior fragilidade, fragilidade dos bens mais sagrados da família, que é a vida e a sua saúde. A jurisprudência em torno do rol exemplificativo tinha pelo menos 20 anos, 20 anos, e não houve falência de empresa nenhuma, porque soube eu, de operador e de plano de saúde. Não podemos inviabilizar o acesso da população a exames, terapias, cirurgias e fornecimento de medicamentos. A aprovação desse projeto, que está nas tuas mãos, querido Romário, tragar o reequilíbrio da relação contratual entre os usuários e os planos de saúde. Termino dizendo, a saúde é direito fundamental do cidadão. Portanto, entendo eu que é necessário aprovar o PL 2033 o quanto antes, um gesto de fraternidade e de amor ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem. Como já disse aqui, a saúde é o todo, é o maior bem de uma pessoa, é um direito sagrado, o interesse econômico do lucro não pode ser maior e mais importante que a vida. A vida em primeiro lugar, queremos sim, não é só eu, nós todos, queremos que o Congresso quer aprovação em regime de urgência do projeto oriundo da Câmara, número 2033, rapidamente, sem nenhuma alteração. Obrigado a todos. Presidente Romário, eu sei que estaremos juntos com o seu relatório, que será o relatório do bem que vai salvar vidas. Obrigado, presidente, pelo tempo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.